Hoje é dia 30 de julho de 2013, aqui detrás da Câmara, eu e o Frei Gilvando Luiz Moreira. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, na sede da Urbel. Estamos aguardando aqui uma reunião com o prefeito Mastacerda. Tem uma comissão das ocupações urbanas aqui, 12 pessoas. Aleio Josué Valadão, assessor do prefeito. Isabela das Brigadas, Joviano Maia, advogado popular das brigadas, Leonardo Péricles, o advogado Elcio Pacheco, doutora Cleide Nepomocena, defensora pública ao fundo, companheira da ocupação ali, professor doutor Tiago Castelo Branco, arquiteto das ocupações, Bruno Cardoso, Soca, aqui em frente, doutor Lucas, defensor público, doutora Cristiana Linhares, ex e Elaine aqui das ocupações, Camilo Torres e Irmão Dorothy. Está chegando ali o prefeito Mastacerda, aqui detrás do celular é o Frei Gilvando. Aqui ao meu lado está o vereador Adriano Ventura, do PT, Wagner do Dandara, os promotores do doutor Paulo e do doutor Rodrigo, do Ministério Público. Esperamos que essa reunião aqui, a primeira em cinco anos, o prefeito resolveu, com a prefeitura ocupada pelas ocupações, atender as ocupações. Senhoras e senhores, obrigado pela presença aí dos membros do Ministério Público. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui, para que nós possamos ter uma reunião bem produtiva. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Bom, eu vou voltar um pouquinho antes, na reunião que tivemos na prefeitura no dia 3 ou 4 de junho, com a presença de representantes do movimento. E lá, naquela oportunidade, eu me comprometi, brevemente, dentro de algumas semanas, convocá-los para uma reunião. Com um grande número de dirigentes que entraram em férias na segunda quinzena, foi difícil articular essa reunião, então, eu pedi à assessoria que marcasse essa reunião para o dia 8 de agosto, aqui na UDEL, coincidindo com uma reunião do Conselho Municipal de Habitação, para que aqueles que tivessem interesse em participar do debate com o Conselho e se atualizar a respeito das nossas políticas, das nossas informações sobre política de habitação em Belo Horizonte, teríamos, então, a oportunidade, inclusive, que vamos mostrar no dia 8, um projeto de lei que enviamos a Câmara de Vereadores, que vai permitir a liberação de terrenos para a construção de até 40 mil moradias em Belo Horizonte, terrenos esses espalhados em toda a cidade, exceto na região central. Então, sem nenhum aviso, houve essa invasão, a ocupação do Zilá Expósito, fomos, então, ontem surpreendidos com essa ocupação e invasão na Prefeitura, e assim que eu soube da situação, eu terminei o nosso secretário, eu estava na administrativa, determinei o nosso secretário de governo, José Valadão, que recebesse os ocupantes para entender as reivindicações que motivaram a ocupação do prédio da Prefeitura. Pelo que foi informado, solicitaram a reunião que tivesse a minha presença para darmos início a uma série de discussões relativas à questão da moradia em Belo Horizonte. No decorrer do dia ontem, ainda ocorreram outros encontros e reuniões, que foram até a madrugada de hoje, contando, inclusive, com a presença de outros órgãos, como a Defensoria, o Ministério Público e a Câmara Municipal. Entidades a quem eu agradeço pelo interesse em contribuir para um debate democrático. Hoje, pela manhã, me reuni com alguns secretários, onde a situação me foi relatada, e prontamente decidi promover esse encontro, e creio eu, de uma maneira geral, há uma convencência de interesse entre todos os presentes a essa reunião. O Brasil, todos viram, pelos últimos números do IDH, que foram divulgados ontem, avançou bastante na diminuição das desigualdades da qualidade unida nos últimos 20 anos, embora ainda tenhamos muitas desigualdades, principalmente localizadas nas periferias das grandes capitais, já que esses indicadores, pela média, eles não refletem, de fato, a real situação econômica e social. Eu espero e faço votos para que essa reunião seja em alto nível, com diálogo, com debate transparente, franco e com apresentação de propostas viáveis e factíveis, para que possamos encontrar pontos comuns e de consenso dentro da legalidade. Portanto, me coloco à disposição para ouvi-los atentamente. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sou Joviano Maier, advogado das Brigadas Populares. Aqui nós temos representantes. Talvez, se me deem licença, poderíamos uma apresentação rápida? Bom, boa tarde a todos. Sou arquiteto, vinculado ao Universidade Federal de Minas Gerais e tenho acompanhado algumas das ocupações que têm ocorrido em Galoço. Sou Bruno Cardoso, maior do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Tenho acompanhado a luta da moradia através das ocupações. Sou Conceição, morador da cidade esforço. Vinícius Camusoca, estou acompanhando-se na esposa, apresentando-se na esposa. Meu nome é Julieta, sou mediadora de conflitos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Meu nome é Fátio, sou mediadora de conflitos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Meu nome é Cristiane, sou defensora pública do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Lucas Simões, defensor público também da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais do Estado. Eu sou Calme de Sousa, sou líder comunitário no Novo São Lucas. Estou aqui juntamente com a Brigada Popular para um diálogo e uma negociação. Meu nome é Elanho, sou moradora da ocupação Irmã Donald. Meu nome é Deise, sou moradora da ocupação Camilo Torres, há cinco anos e seis meses. Meu nome é Frey Gilvander, Luiz Moreira, sou assessor da Comissão Pastoral da Terra. Sei que é uma responsabilidade, uma alegria estar aqui. Adriano Ventura, vereador, membro da Comissão de Direitos Humanos e do Conselho Municipal de Habitação. Eu sou Wagner, moradora da Comunidade Dandara. Sou Paulo César Vicente de Lima, promotor de Justiça do Ministério Público Estadual. Sou Rodrigo Cançada da Evoz, sou procurador de Justiça e da Procuradoria de Direitos e Estudos e Boletivos. Cláudia, sou procuradora-geral adjunta. Ricardo, presidente Aldel. Eu sou Elton Ladrão, secretário de Ministério. Isabela, militante das Brigadas Populares e socióloga, eu sou vinculada à Unidão de Direitos da Universidade Federal de Minas Gerais. Meu nome é Keija Aparecida do Conselho, defensora pública alocada no órgão de Direitos Humanos. Bom, então, coube a mim fazer uma introdução. Pessoal, com a forma combinada com os colegas cinegrafistas, a gente pede, assim, que eles se sentirem aqui no recinto, pode ficar aqui fora, tem uma mesinha com um cafezinho, porque a reunião vai ser de trabalho, então não vai ter acesso à imprensa. Se não, depois, aí sim o pessoal vai poder entrevistar. Prosseguindo, coube a mim fazer uma introdução. Primeiro, dizer, manifestar também nossa alegria da realização desse encontro. Estamos também bastante otimistas. Esperamos que seja uma reunião bastante profícua, que nós possamos ter maturidade e um bom entendimento para alcançar um denominador comum. E viemos aqui com o propósito de resolver essa situação, isso me refiro, inclusive, à ocupação da sede da Prefeitura. Eu acho que o primeiro passo, senhor prefeito, secretários, para que nós possamos avançar nesse sentido, é superar a animosidade, superar a postura, até então, que prevaleceu nos últimos anos com relação às ocupações, e passarmos a entender essas ocupações como um produto de uma reivindicação que é legítima. Aliás, nós vivemos em uma cidade que um terço dela é produto de ocupações, seja ocupações espontâneas, ocupações organizadas, e não só por população pobre. Então, acho que superando isso, entendendo o conflito como um pressuposto indispensável de qualquer democracia, acho que nós vamos, sim, ter possibilidades concretas de avançar. Aliás, nós estamos aqui na sede da Urbel, que foi um órgão que nasceu graças à luta da União dos Trabalhadores da Periferia, a antiga UTP, que colocou Belo Horizonte numa condição de vanguarda da legislação urbanística e da política de habitação. Mas que, lamentavelmente, essa política sofreu um certo atrofiamento e que precisa retomar para que a população pobre de baixa renda seja, de fato, contemplada. Bom, então, temos plena convicção de que nem nós, movimento social, nem a polícia militar, nem as entidades aqui representadas, e nem mesmo o governo, acreditamos, querem uma situação de conflito com uma desocupação forçada, por exemplo, da sede da prefeitura. Então, nós acreditamos que há várias possibilidades de encaminhamentos concretos dentro da legalidade. Nós sabemos que cada caso é um caso, que nós temos ações judiciais. A maioria dessas ocupações não tem uma ação judicial só, às vezes tem duas, três, tem ações civis públicas, tem ações processórias, tem barro de terceiro, enfim. Então, nós temos plena convicção de que não é nessa reunião que nós vamos encerrar essa mesa de negociação, mas acreditamos que nessa reunião nós podemos avançar em pontos concretos dentro da legalidade e dentro daquilo que a prefeitura tem plenas condições de alcançar. Então, nesse sentido, nós trouxemos uma pauta de reivindicações mínimas condicionadas para a desocupação do prédio da sede do município e essa ocupação foi a única forma que nós encontramos de poder acessar efetivamente, o prefeito mencionou aqui que por causa das férias e tudo mais, mas poderia ter respondido o nosso ofício solicitando a reunião nesse sentido. Foi feito um requerimento há mais de 15 dias atrás, na ausência de resposta, e outras pessoas foram lá cobrar, na ausência de resposta, nos vimos forçados a fazer essa ocupação de maneira organizada, não ter ocorrido depredação do patrimônio público, enfim. Afim de que esse encontro acontecesse, felizmente ele aconteceu, a coisa ganhou uma repercussão muito grande, que nem nós esperávamos a repercussão, mas a gente entende que agora sim é o momento então de avançar. E nossa expectativa é que hoje seja um dia histórico, após mais de cinco anos de lutas, desde, na verdade, desde 2006, quando surge a primeira ocupação organizada, após um tempo prolongado, que Belo Horizonte não presenciavam essa forma de luta. Quando surge, o movimento social foi à rua durante o governo Pimentel, foram várias tentativas de inaugurar essa mesa de negociação. Então a gente acredita, espera, que hoje seja esse grande dia, o dia que o governo entenda a necessidade de ouvir os movimentos sociais e a legitimidade da sua luta como forma de dar vida e corpo à democracia em Belo Horizonte. Então, agora, nós vamos passar a palavra para algumas moradoras dessas comunidades para fazer um breve relato da situação que essas comunidades estão vivendo e logo em seguida passaremos, de forma que a reunião também seja bem objetiva, encaminhativa, como o prefeito colocou, passaremos à descrição dessas pautas de reivindicações. Então, mais uma vez, manifestando aqui o nosso otimismo e a nossa esperança de sair daqui com a resolução do conflito, com as pautas encaminhadas, a desocupação da sede da prefeitura para que nós possamos avançar na regularização dessas comunidades de modo que elas não sejam tratadas como caso de polícia, mas como um conflito social que demanda a sensibilidade das autoridades constituídas. Então, gostaria de passar a palavra para a Wagner depois, quem mais se dispôr a fazer um relato. Todos, boa tarde à mesa. Eu sou a Wagner, sou moradora da comunidade de Andara desde 9 de abril, primeiro dia de ocupação. Estamos lá há quatro anos e alguns meses, estamos vivendo precariamente, já temos as nossas casas construídas, mas não temos acesso à água, não temos acesso à luz, à energia, não temos acesso a quase nada, à saúde, à precariedade, até de alimentação dentro da comunidade. Então, esse é o relato, então, esse é mais um, como diz o companheiro, é um ato histórico, principalmente para mim, estar aqui na presença de vocês, prefeito e outras entidades aqui. Então, viemos cobrar, são essas nossas reivindicações, mais ou menos uma das reivindicações nossas. Nós hoje temos 1.200 famílias dentro da comunidade Dandara e em torno de 6.500 pessoas. Meu nome é Deise, eu sou moradora da ocupação Camilo Torres, cinco anos e seis meses. O Barreiro, né? É, ela fica na região do Barreiro. Bom, isso que a companheira Wagner falou é uma das coisas que acontecem dentro da nossa comunidade. a falta de água, a falta de luz, não porque a gente não quer pagar, é porque o município, o estado, às vezes, não querem deixar que a gente pague, sempre vendo a gente como aquele lado do invasor. Olha, é deixar bem claro que quando se diz assim, há uma ocupação, lá só tem um bando de baderneiro, não, lá tem pai e mãe de família, porque eu sou uma. E deixando bem claro que talvez não é importante para muitas pessoas que estão aqui, mas eu vou deixar bem claro, senhor prefeito, que para mim é. É uma das coisas mais importantes da minha vida, que nesses cinco anos e seis meses eu construí a minha casa onde eu crio meus dois filhos e o meu neto. Então, a maioria das vezes eu trabalhava em dois, três empregos para conseguir pagar um aluguel. E hoje não, prefeito, eu trabalho em um, faço alguns bicos e sabe o melhor de tudo na minha vida, a dignidade minha, voltou, porque agora eu estudo, porque eu tenho tempo a estudar. Isso, para muitos aqui não deve valer nada, mas para mim é a minha vida. Então, deixando bem claro, prefeito, eu vim aqui pedir que se faça o direito do que está escrito na minha camisa. Negociação sim, despejo não. Quantas famílias lá? Lá na minha camisa torta 145 famílias, em torno de 300, 400 pessoas no máximo. E ameaçados despejo? É, a parte da prefeitura é uma das que está mais, né, mais sendo pressionada para que aconteça esse despejo. Boa tarde, meu nome é Elan, moradora da ocupação em Madorite, desde 2010. Bom, deixando bem claro que mais de 80% das ocupações urbanas em Belo Horizonte, elas são chefiadas por mulheres. Então, é claro e direto que se vier um despejo forçado, ainda mais nos moldes que eles estão colocando, que pode haver arrombamento das moradias, são essas mulheres que suas crianças vão ser massacradas lá dentro. Enfim, lá são 150 famílias, né, a gente não tem direito à água, à luz, ao esgoto, tudo que tem lá foi construído com as nossas próprias mãos. Desde as nossas moradias até o saneamento básico, mínimo, é a gente mesmo que colocou, porque infelizmente o Estado lá em nenhum momento entra para poder fazer valer os nossos direitos, a não ser com a polícia militar para reprimir e para nos criminalizar, alegando ainda que aumentou o índice de violência por causa das comunidades. E eu bem coloquei que se as comunidades, se elas tiveram que ser retiradas por...